Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus É grúdio! Oi gente, é mais um vídeo aqui do canal E hoje a competição vai ser diferenciada Vai ser quem come mais miojo A gente pagou 2 reais no miojo Tá muito caro, aqui no meu tempo Isso aqui era 50 centavos, viu teu pá? É sério mesmo, né? No meu tempo era 50 Ó a Paloma aqui Ó, essa poxa aqui quebrou Todas não é vocês, a gente tá recebendo não, é gente Você tem que dar like no vídeo, curtir Pra gente poder conversar, ganhar dinheiro Mulher não é como não, mulher Não é culpa não É culpa de vocês, né, minha gente É culpa do YouTube, que é pirangueiro Eu tô dizendo o quê? Eu tô dizendo que é culpa deles Vocês Tô dizendo que o YouTube não tá pagando A gente tá sem luz, a gente tá sem iluminação É, o dono do YouTube é o mesmo dono do Facebook, é? Sei lá, só sei que Eu vou... Segura aqui, Fray, pra gente Vem cá, Paloma Participa aqui Bichinho de Fray Além da iluminação e da gravação A gente vai pegar Vai fazer o seguinte, minha gente Vou fazer por vez Vai ser 5 minutos pra cada uma Comer 3 miojos Quem comer mais miojos? A Ju ganha Ó, sem nada Eu não tô em pé Não tô nada Tu é tão pequenininha Não, você tá comendo a minha cara Não tô não Não é que é normal Eu acho que dá uma... Para! Gente, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Vai ser... Eu já expliquei Vai, faz Explica de novo Não, é porque eu esqueci, vai Olha, aí agora o que eu vou fazer O primeiro eu vou fazer a parte do miojo, né? Essa é a minha parte Eu acho que tem muita água Vai ser 3 pra cada? Você vai fazer miojo, Maria? Sei Tá aparecendo não? Eu acho É 3 miojos, não é água aí, miojo? E sal Olha aí, sal Aí tua pressão vai ser lá pra cima, vai ver É um pouquinho sal Só se você quiser Eu acho que tem muita água Você vai fazer tudo de uma vez? Hã? Você vai colocar todos os miojos aí? Não, vou botar só 3 Então tem muita água Então tá bom Então vamos lá Minha experiência com miojo é muito grande, filho Tá, aqui ó O segundo temperinho Dois temperinhos Nunca mais eu comi miojo Eu amo miojo Mas eu tô cheia A minha gente torna um sem um pratão hoje Então E sim E se eu perder Hoje eu vou pagar o desafio direitinho Porque vocês me xingaram no último vídeo Mas minha gente Gente, eu vi um comentário, né Que falava assim Mas você não tem medo de ser cancelada não, minha gente Pelo amor de Deus Isso é uma brincadeira Vocês estão querendo cancelar E eu não tenho não Eu não tenho medo não responder Eu não tenho medo de ser cancelada não Tô nem aí E outra coisa Vocês estão cancelando Eu tô nem aí É, todo mundo por besteira Todo militante à toa É, pode botar aí Eu não tô nem aí Tenho medo não responder a pergunta Eu não tenho nem um pinguinho de medo de ser cancelada Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de ser cancelada Ou cancelar quem mata, rouba e estupra aí Por que vocês não cancelam esse bonito? E que comete racismo, gordofobia, homofobia É tudo Vão cancelar esse povo? Porque tem muita gente aí, ó Que é famosa agora de novo Que cometeu um bocado de coisa Que vocês estão passando um pão Não tô achando a pessoa engraçadinha Mas ninguém viu o que a pessoa fez no passado Esqueceram rapidinho, não foi? Não, calma aí Bate palmas aí pra ela Ai, ó Bate palmas Tá assim, ó Tá ficando assim Eu já tô vendo Eu vou aguentar com esse aqui tudinho E o pote menino Eu falei, mas que tava muita água Mentira, seu mentira Eu falei, olha como tá isso Afogou o miojo Dá pra colocar os outros já O pote que vai ser colocado o miojo vai ser esse aqui, ó Então a Marília vai ter Levanta de novo assim no seu rosto Então a Marília vai ter 5 minutos Pra poder comer isso tudinho de miojo Então é isso Quando o miojo estiver pronto Eu mostro pra vocês botando no pote Corta Gente, pode tá filmando já Minha gente, ficou assim Mostra aqui, Fran Como ficou o miojo Agora eu vou passar pra tigela E vou deixar esfriar A primeira vai ser eu Porém Vou deixar esfriar E pra também Porque não tem graça Comer um negócio quente Que ninguém vai aguentar Mas só uma coisinha Que eu digo a vocês Isso aqui eu vou comer Bem mais que paloma Tenho certeza Porque com macarrão Diz aí Você até como eu como macarrão Ela engole Parece uma Parece que tá acabando o mundo Ela engole mesmo É real Aqui, ó Ei, mas isso aqui tudinho Não vai aguentar não É Tem que coisar Tem que limpar a panela toda Tem lá Oi Qual foi o máximo de limbo Que você já comeu? Então, gente Então O máximo de miozum Que já comeu Olha isso, minha gente Vou ter a panela Por que só virou então Agora o pessoal tá se perguntando Por que ela não virou logo a panela? Porque senão é derrubar, né, Frois? Olha isso Isso aqui eu não vou aguentar comer Mas eu garanto pra vocês Que eu vou comer bastante Ó, pode filmar aqui Porque o de pá tem que tá igual Nem menos, nem mais Tá vendo, minha gente? E é isso Vou botar de pá Pra fazer o teu depois Não precisa botar pra ferver ainda não Vamos deixar esfriar isso aqui Ah, eu vou preparando o teu Por enquanto Que tá esfriando Eu vou preparando de paloma Vem comigo, gente É só fazer miojo não, irmã? É que eu faço tudo pra ela, né? É, vai, tem que fazer Ela vai fazer o miojo dela E é o tempo que esfria o meu Deixa a minha mãe fazer minhas coisas, Frois Ó, faz Tá muito Meimada Deixa a minha mãe Gente, eu vou ser a primeira Aqui está o miojo E dessa vez Se eu perder Eu juro que eu vou pagar a prenda certinha Não tem enrolação E minha gente A prenda de hoje Vai ser Quem consegue A prenda de hoje vai ser Perdeu Pulou na piscina Caraca, à noite? Agora à noite E dá muito frio Tá impossível Vem aí, quantos graus tá, Frois Vem aí, Fela Quanto graus tá Gente, tá impossível de ficar só lá embaixo Normal Sem entrar na piscina Imagina entrar na piscina De short Em casa Tá impossível de ficar Será que é bom pular na piscina, gente? Vai dar medo, é isso? Minha senhora Tá 15 graus Tá 15 graus Vai baixar mais Até a amarela terminar Eu terminar também Então vai baixar mais Que vai estar uns 14 graus Como podem ver O prato de palma Vai ter que estar assim também César, vem cá avaliar Tu e Frois Pra ver Passa aqui essa aula pra mim, Frois Pra ver Não tem como medir, não? Não, não tem como medir, não Vai ter que Vai ser olhômetro A medida tá certinha Tem como não Tá cheinho O meu O de pá Tem que estar assim também Cheio E eu posso começar, gente? Tem que botar Ah, tem que botar o cronômetro, né? É, vou colocar aqui Tá Vem, pá Meu Deus Eu sei Vou começar, hein? 1, 2, 3 E foi 5 minutos Hum Hum Não pode deixar ela ver, não É César, vem cá O que? O que? O que? O que? Não fala não Senão tu vai virar Perder um tempo Fica falando É pra tu ver O macarrão Olha isso, velho Chupa assim, ó É É É assim mesmo Ô louco, meu Tá aqui 2 minutos Ela vai matar Se ela continuar assim Vai, ela vai, vai matar Ó É Mas é aquela japonesa Da coisina É aquela de comer sapo É bom rir Comer sapo Ela comer sapo Mola aí, pro Eu vou mandar pra todos Depois Nossa Olha aí, ó Que boca de esticadura Do caralho dela Vai, vai A mulher sempre disse Que a mulher sempre engolia as coisas Sempre ela engole Ela não come nem gole Rapaz, ela tá Olha como tá baixando Perdeu, Paloma Tem que ir na piscina, Paloma Oxe, me lasquei Não vai ter meão Meu Deus Olha isso Eu vou rica Vai, tá bom, para aí Tu não me chamou Não foi, ela foi por causa aqui, olha Isso aí não, né, gente Não aguento mais não Tá em time, lá pra você O celular aqui, tá Vai, mas tu consegue Não fica Olha lá Para, velho Fica na tua Deixa eu comer Rapaz Hum Hum Melasquei Bonito Vai ter que tirar a água Pra ver Não, tem que beber a água Tem que, não Vai esvaziar É, você pega a vasilha assim Igual, é Igual o EB Suco Sopa Suco de miojo Hum Tem muita água Oxe Então eu vou botar uma quantidade de água em mão É Tem que secar, minha filha Eu nem tirei a água do meu Tá do mesmo jeitinho que eu coloquei Mas eu botei muita água Todo mundo viu Aí, lá onde vocês moram Lá em Recife Lá vocês falam miojo Só mais um pouquinho, Marielle Pelo amor de Deus Fale não, meu Frode Palma vai conseguir Oxe, vou que sobe, nega Antes de começar esse vídeo, minha gente Comi dois mistos Comi um prato de almoço Só tem água Então é, exatamente Isso aí também você vai beber E Palma vai beber o dela? Sim Rapaz do céu Olha isso Rapaz Tem que secar, minha Tem que secar Mas tem que esvaziar o pire, irmã Sim, não vai contar, viu Marinho, não parou Aí se ela passar disso Ela ganhou É Tipo assim, quanto tempo Menor tempo você quiser melhor É o medo de ir na piscina Passando mal Vai pular na piscina Se você Minha gente, eu não sei não, viu Aqui ó, já ganhei, eu acho Esse aqui é o meu máximo Não se paga Fala mais nada Fala mais nada Você que sabe Você que sabe Você que sabe Você vai pular na piscina Parou Vai parar? Pronto Vai parar? Não, vou ter que deixar zerar o cronômetro Eu comi tudo isso, só ficou caldo Não, mas não pode parar não, Freud Ah, não vou parar não Foi parar não Foi o quê? 5, 4, 3, 2, 1 Ok Vamos analisar aí como ficou Eu comi tudo isso, só ficou caldinho Não, mas tem que tomar o caldinho E eu ainda tomei o caldinho aqui, ó Gente, ó 3 miojos, 5 minutos Vem analisar, César Vem analisar Agora, ó Agora é o seguinte Qual é a missão da Paloma? A missão da Paloma é comer tudo E deixar sequinho Em 5 minutos Ela tem 5 minutos Pra deixar sequinho Exatamente Mas aí eu vou botar a quantidade de água Que o povo viu, eu boto no meu Exatamente Olha, gente Eu tenho um pedaço de miojo aqui no cílio dela Cadê? Cadê? Eu acho que pegou a câmera Só vocês verem como ela comeu No nervosinho Tira, tá, então Tô com nojo Deixa eu tirar Calma, que eu não tô muito pesada Gente, tá um sol muito forte aqui dentro É por causa da linguagem Pra não queimar meu Gente, então Agora é a minha vez Vou filmar pra vocês Eu colocando, né O miojo Aqui dentro da Cambuca E vamos lá Nossa, aí Quase que dá medo Ô, mano Rápido, prático e veloz Viu, aprendeu, mano? Se quiseram um braço É só falar com nós Calma, ela tá com máquina Você vê Ela tá com isso Tá com mais Mas o que? Vem a mentir Tá do mesmo jeito Liga o ventilador pra esfriar logo Então, gente Agora é Vamos esfriar, né Porque eu não vou comer isso Porque eu não sou Sou filha de Deus Minha gente, agora eu vou começar aqui Não, fala lá Você não está assustando Minha gente, agora eu vou começar aqui Né Vai ser eu que vou começar agora É Frosa Eu não queria ver o cronômetro, não Olha lá Não deixa eu ver esse caminho A gente vai começar aqui E agora sou eu que vou começar agora É Faltou a terceira Vamos começar agora Que vai ser eu que vou começar 3, 2, 1 e... Foi 5 minutos, hein Não aguento não, Deus Me perdoa Vai, pá Já pode se preparar pra pular na piscina É, ela tá fazendo pirrata, amiga Tô não, não tô É, ela vai querer pular naquela piscina gelada, não De roupa de surfista Ela inventou a roupa A gente desceu agora Ela não desceu e não viu a ventania que tá lá A bichinha, minha gente, também Tem a roupa toda de borracha de André, eu acho que lá Tu volta E a gente disse que ia pular na piscina Não disse como É Mas não? Então pode ser assim de roupa de borracha Aí depois se prepara, hein Mas o seguidor vai tudo cá em cima, viu Vai não Oxe, o combinado foi Eu não tomei o ovo E ainda tomei uma brambinha bem gelada A bichinha Ela não vai... Você disse o que? Brama? Gelada? Foi o que aquilo? Brama gelada Eita, vai Tô brincando Vai, vai Tira a paciência dela Ah, a brama aquilo? É Ai, Dani vai tomar uma brama É, né Consegue, Pá Vai, tu consegue Minha gente, tá travando Tá vendo que eu fui guerreira Minha gente, fui não É que também falou que o meu está ruim, né Mas não foi que ela disse Opa, tu consegue Preca, corre Engole, engole Tu tem tempo Ô gente, eu vou falar Por que que a palma não está comendo rápido Porque o meu já está muito ruim Ela não sabe fazer Tá papado aquilo ali, velho Tá um negócio estranho Não dá, Paloma Vai, gente Vai, menina Vai, menina A gente vai cozinhar demais, velho Tu consegue Se sobrar, você já come Eu não vou comer não, né Não vou comer um pouco Comer um resto Eu não quero nada Vai, se não sobrar Você já come Vou não Vai, velho Vou não, viu, gata Eu desisto Eu tô passando mal, velho Tu vai desistir aí, é Tô passando mal Ah, a piscina tá muito gelada Eu tô passando mal, minha filha E aí tu vai passar mal O chão, banho na piscina É com o que serve Fros, me carrega Aqui eu vou cair de lá desmaiada Ai, mas me evo, velho Nem deu os 5 minutos, viu Tem muito tempo ainda É, tem tempo Eu não acredito que eu tomei no **** Pra pelo menos comer até aqui Pelo menos Não precisa comer até outro dia Não é É bom que tu já vá pra academia Mas sem jantar Oxe, eu não ia jantar não Eu só ia comer um ovinho Um queijinho assado Mas não tem Quebrei minha dieta É bom que eu faço todo dia Tô fazendo esteira agora Olha, gente Paula não comendo Opa, tu consegue? Tem um minuto ainda Pra comer isso Eu não comi aquilo à toa não Pra ela comer metade desse pote Dessa tigela aí Vai 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 Sabe o que ela poderia fazer pra gente Um comer um ovinho daquilo que tu faz aqui Que é uma delícia Um brownie Um brownie, pá Você não faz não, Paloma Nunca que você faz um brownie Você faz um brownie Eu ponho na porcento que você O brownie dela é o melhor brownie que eu comi na minha vida E ela botava coisinha em cima de chocolate Ganache Minha gente Eu comi que nem uma pesfomeada Pra menina não comer Isso aí, véi Ela não comeu nem metade do que eu comi E o dela tava bem menos Nem caldo tem Nem caldo tem É verdade Uma sabe o que é, minha gente? Não fale não Tá muito papado Vai Ela deixou cozinhar muito Tô comendo papado miojo Ó, gente E ela desistiu Então Olha lá Olha aqui Pega Puxa a porca do c****** Eu ia que cebosa do c****** Véi O bato do miojo não ganhou Ai, pah Eu tô passei mal Olha lá Aí, agora eu vou falar Vai, César César quer Pra me estragar Eu quero não Vai comer o meu ano e estragar, César Mas gente, isso daqui não vai estragar não, viu Pelo amor de Deus Eu vou botar no micro-ondas Pra comer de madrugada Pronto Acabou o tempo Deixa eu chegar ali pra gente Pra gente conversar e encerrar o vídeo junto Não, tem que encerrar lá embaixo Olha, gente O que sobrou do meu caldo Isso aqui é ainda o que sobrou do meu caldo Fica ficando bem, encerrar o vídeo Para, Paola Minha gente Para aí, Tonico Você daqui vai Que tu fizesse de enxame, gente É... Eu ganhei Para, Tonico Ei Eu posso explicar Veja só Não, eu não ganhei porque E nem caldo tinha aqui Não, não, não Eu vou sair Eu vou tirar Nem caldo tinha, minha gente Mas para com o Nico O meu ficou cheio de caldinha Minha gente Calma, ela é para Eu não ganhei Pelo fato de eu ter comido Um pratão de almoço E dois mistos Eu também Tinha comido Não, mas eu comi dois Mas faz muito tempo Eu comi misto Antes de começar as gravações Então eu me responsabilizo Pelo meu ato Quando eu fizer assim, ó Eu vou aparecer com a roupa Porque ela vai pular na piscina Mas eu acho injusto Porque eu não tomei o ovo E tomei uma brama Bem gelada Então acho que ela tem um passo Para nem pular na piscina Não, não, não Passe só na minha cabeça Né não, gente Todo mundo me criticou Porque quando é paloma Ela cumpre Né não, ela dá um volando Nas bebidas Que eu faço na algeia Não, ó Mas olha só O pessoal Que tá criticando E pensando comer o ovo Não pensou que você também Foi, colocou duas vezes o ovo Você foi Engoliu Aí depois você cuspiu Depois você fez de novo Mas eu não engolio O certo é certo, né Não é parar para pensar O que tu fez no ovo Ok Tu foi duas vezes Era melhor tu ter engolido A primeira vez Porque a segunda vez O ovo me tirou Que a tua saliva E caiu no copo É, cara Depois tu voltou De novo na boca Não, mas não Não justifica Eu não tomei o ovo Então eu acho que ela tem um pacilírio Só que mal Não se paga com mal Então Com mal se paga com bem Com bem Tu quer pular na piscina, né, Paloma? Não, né, mamãe Eu vou montar Porque aí todo mundo Você só vai criticar ela Todo mundo me concentra Pronto, ela vai pular na piscina, né Beleza Então beleza Eu vou pular na piscina E cada um aí dizer Boa, boa Eu vou mandar A minha caixa postal Pra vocês mandarem O multigripe O histamin E o tilenocinos Que minha sinusite vai atacar Viu, beijinhos Vou trocar de roupa agora E o remédio do Como é o nome daquilo? Peraí, deixa eu lembrar agora O remédio do Da hemorróide Da hemorróide, não Do Oxi Da hemorróide A corseira é A candidí Porque roupa molhada Tu vai botar isso, hein Vai botar Não, eu coloco isso não Vai com o namorado, veja isso Vai pensar que eu tenho cheio Da cabaca Nem tem namorado É por isso que eu falei Meu futuro ano Eu falei Meu namorado Eu tô esperando o Froz Froz que você tá indo De enrolo com a minha É, eu tô esperando o Froz Terminar com a minha Pra eu namorar com ele Eita, agora ele gostou Então é isso, gente Corta uma piscina É, Froz, faz assim Filma aqui rapidinho Eu vou fazer assim Tu sabe fazer o corte Que eu tô ligado Quando eu fazer assim Eu vou aparecer 1, 2, 3 É isso, gente Vamos pro vídeo É, depois Quando eu pular na piscina Eu vou mostrar pra vocês Como eu tô por baixo Meio que eu tô me sentindo Um pouco triste, né Porque eu vou fazer A piscina tá quitada Menina, o pão tá frio Que lindo Tá melhor Não, não, vai Vai pra mim, não deixa Opa, tu ocupei na dela Minha gente Opa, tu tem que correr Isso já acaba Pra poder ter graça Vai, César Vai, César Amo, César Olha, as menininhas Olha, tu vai correr daqui Vai dar o último lá Tem que encostar Gente, tá ventando muito Não tá aguentando, não Gente, tá surreal Vai de meia, Paloma? Vai ter que correr Se eu fosse ela, eu pulava Eu pulava aqui, ó Tu já corre, já pula daqui Dessa parte aqui, ó Vai pular em pau Vai em pau Ô, mãe, eu acho que eu não vou mais Vai, tira o óculos da sua cabeça Tira o óculos Calma, cada um vai segurar aqui Segura uma toalha, eu seguro outra Vem Não, eu vou faltar Eu vou faltar Ai, o que tem que virar bem nisso Não, calma Ela que vai correr Se tá dando uma muito dela Calma Opa, vai na grande, pô É na grande mesmo Não, ela não vai naquela pequena, não Ô, é doida, ela vai ficar zelada Vai na grande Ô, Márcio, a final é pequena, não Poxa, onde tu quiser, mas eu vou subir a nessa Aí, ó Corre ali no meio e vai, pô Ó, Frois, olha Não, calma Filma aqui, ó Filma aqui, ó Opa, corre daqui Pula nessa no meio Não, é na grande Não, minha gente Vocês tem que escolher até isso Cuidado, Viva Pra tu não cair Não, não é pra me empurrar lá Eu posso pular aqui, Frois Pode, vai, pode Pode Calma, peraí, peraí, calma Ai, Deus Ai, Deus Vai, conta de regressiva Cinco Quatro Três Dois Peraí, peraí Põe a tua mão na cabeça de entrar nessa cadeira de gelo aqui Não, né, tá Rapaz, saiu, tá muito frio Porque essa daqui Olha como você já tá Tá, velho É, não, essa aqui saiu por aqui Eu posso, eu posso ir por aqui Eu posso vir pela pela Não, porque daqui eu já vou sentir, ó Não, pá, não faz isso não Já pula no meio Se eu for subir a pra meia Não, não, calma Não, pula na outra, tá Ela vai escorregar, ela pula no meio Caraca, ela foi Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vem, 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 vem Cuidado, cuidado Ela foi Meu Deus do céu Pega aí, mano Ai, a menina vai dar um treco Gente, se inscreva no canal Comenta, comenta, compartilha E deixa o like Tchau